Muito pesado no game, e o Daninho tá ligado? Elas gostam disso, hein? Vamos no parque! É o Jeffinho, hein? Novas, 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 novas geração da puta aí Eu não quero te iludir, só quero te dar carinho Não vou fuder sua mente, vou fuder o corpo todinho Só nos plana pra as amigas que elas vão querer me dar E lá no meu barraco, olha o que ela vai falar E lá no meu barraco, olha o que ela vai falar Se eu quer fuder que a minha mente antes pode, meu ponto todo Me tomando, me tomando, me tomando, me tomando Eu quero fuder que a minha mente antes pode, meu ponto todo Me tomando, me tomando, me tomando, me tomando Eu quero fuder que a minha mente antes pode, meu ponto todo Fode, 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 quero ver fuder de noite MK no beat, chama Vamo no parquinho DJ Paulinho, tô tocando, só as melhores Eu não quero te iludir, só quero te dar carinho Não vou fuder sua mente, vou fuder o corpo todinho Só nos plana faz amiga que elas vão querer me dar E lá no meu barraco, olha o que ela vai falar E lá no meu barraco, olha o que ela vai falar Eu quero fuder que a minha mente antes pode o meu corpo todo Eu quero fuder que a minha mente antes pode o meu corpo todo Eu quero fuder de noite Eu quero fuder de noite Eu quero fuder de noite MK no beat, chama Vamo no parquinho DJ Paulinho, tô tocando, só as melhores